Oi pessoal, hoje não é a vó Sonila que está fazendo o vídeo, hoje é o Tony, sou neto dela. Eu vou ensinar para vocês como fazer limpeza de bijuterias, ouro e prata. Serve para folheados também. No caso, vocês vão pegar um pouco de água quente, bem quente, fervida. Eu vou pôr aqui os dois primeiros, uma correntinha de ouro e um anel de prata. Colocar o tanto de água suficiente só para encher. Está quase bom, mais um pouquinho. Agora eu vou colocar álcool, pode ser a partir de 65%, quanto maior, mais forte vai ser a reação. Agora vocês colocam um pouco de enxago antibocal, por exemplo, no caso aqui eu estou usando colgate normal, comum. Pode ser com álcool, sem álcool, tanto faz, porque eu já tenho aqui o ingrediente. Um pouco de bicarbonato, aí vai a gosto, tanto que você quiser pôr. Agora eu vou colocar, misturar. A partir que o bicarbonato for dissolvendo, depois que ele dissolver a água quente com álcool, essa sujeira vai começar a sair, a água vai começar a ficar verde. Aí depois a gente vai vindo com a escovinha e limpar um por um. Bem pessoal, voltei, eu deixei 15 minutos, se vocês quiserem pode deixar mais tempo do que isso. Geralmente eu deixo uma hora, mas 15 minutos já faz efeito. Agora vocês vêm com a escovinha e vai escovando, que sai facinho, você não precisa fazer muita força, só se estiver bem sujo, bem desgastado mesmo, que vai ficar... Aqui você vai ter que fazer um pouco de força para poder tirar a sujeira. No caso isso vem do suor do corpo da gente, um pouco de oxidação, que mistura. Aqui ó, vocês podem ver, está limpinho. Só passar a água, vou fazer isso agora com o ameno. Aqui pessoal, vocês podem ver, antes esses detalhes de ouro não dava para ver, devido a sujeira. O brilho da pedra voltou totalmente. Viu por dentro, por fora... Só lembrarem, álcool, enxaguante bocal, água quente, bicarbonato, e vocês podem colocar a pasta de dente de preferência também. Ajuda. Olha o resultado final. Então é isso aí. Aqui foi o Tônico mais um vídeo. Valeu por assistir. Fique com Deus que é a base de tudo e até mais. Tchau. 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 Tchau.